No vídeo de hoje eu vou mostrar que com 20 minutos você consegue fazer um treino eficiente. Aquela história que você precisa de uma hora pra treinar, hoje cai por terra. Mas tem que ser intenso. Pra mostrar que o treino intenso é eficiente, eu tenho dois grandes convidados aqui. Maíra, triatleta amadora. Maíra, preparada pra fazer um treino intenso? Bora, vamos. Gosta? Gosta, caramba. Porque triatlo é meio longo, né? Aqui vai ser curto e intenso. Bora, vamos ter. Professor Daniel, professor de natação, preparado pra fazer um treino intenso? Aguenta? Aguenta. Mesmo com esse topete, você aguenta? Beleza. Com uma toquinha pra não molhar, né? Ah, precisa não. Precisa não? Então tá bom. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer na verdade um desafio. Vou colocar a correnteza pra Maíra um pouquinho só mais fraco do que pra você. Vai vencer esse desafio quem ficar mais tempo. Portanto, tem que treinar até a exaustão. Vamos amarelar? Não. Não. Bom, claro que quem vai começar é o... Daniel. Exatamente. Pode ir pra água, cuidado com esse topetão. Comece. Quando eu der o comando, você vai. Vai. Ele sai da correnteza. Olha que malandrinho. Um minuto e oito segundos. Maíra, a sua vez. Piscina é toda a sua. Prepara. Vai. Um minuto e vinte e quatro. Bom, daqui a pouco a gente vai falar desse resultado, né? Deu tiro. Ficou muito cansado no final? Muito. Imagina que se você der seis a oito, dez tiros, você vai ter um treino de vinte minutos e super intenso. Às vezes a pessoa fala, ah, não tem uma hora pra treinar, mas com vinte minutos você tem um treino muito bacana. É legal porque acelera o metabolismo pós-treino bastante. Agora vamos falar desse resultado. Não tem vergonha, não? Maíra, foi tranquila, né? Tá tranquila, tá tranquila. E aí, Márcio, tudo bem? Dá pra competir também aí com essa turma? Conhece essa criança? É, sim. O pessoal tá fazendo jacuzzi, fazendo um negócio, tão relaxando. Cidadaram contra a correnteza e o ganhador aqui fez um minuto e vinte e quatro. Ele que fez ou ela? Ela. Tá vendo? Tá vendo? Até perguntei certo. Agora é com os dados. Bom, amarelar você não vai, né? Não. Vamos lá. Não amarelou pro popó, viu? Só perdi a do popó, pra amarelar nunca. Nunca. Então bora, Márcio, ele. Então prepara, vai! A intensidade sempre vai depender do nível de condicionamento físico de cada um. Pro Gustavo parece que não tá intenso. Um e vinte. Vinte. Um e vinte. Ganhou, ganhou. Maíra, destruiu o seu recorde. Bom, o desafio não precisa nem discutir quem ganhou, né? A grande surpresa foi você na lanterninha, com esse topete aqui, que achei que ia dar uma aerodinâmica. Não, deu. Não deu. Pro fundo. Pro fundo. O mais importante era mostrar, treino intenso, você tendo vinte minutos, você consegue fazer, acelera o metabolismo depois do treino, gasta mais calor que o Gustavo, acho que não foi muito entente. Não, até que eu fiz bastante força ali, né? Até fiquei preocupado, na hora que eu cheguei, vi um e onze, que não é o ritmo que eu tô mais acostumado, não. Antigamente era muito fácil fazer isso, mas hoje eu tive que trabalhar um pouquinho. Se você gostou do vídeo, faça seus comentários, inscreva-se no canal. Toda segunda e quinta, sete e meia da manhã. Você se sentiu em desvantagem, Mourinha? Pô, o cara veio pro palmar e um pé de pato já. Imagina, sua mão é igual a dele. Olha o tamanho, ó. Olha assim, ó. Faz assim pra ver. A mão é igual, você só não tem dedo. A palma é igual, amor.